Cadê o Demons? Demons é meu amigo Demons, meu amigo Tava com saudade, Demons Saudade de você Vem saber se você tá bem Você está bem? Ah, que bom Não tá jogando GTA, não? Nossa, como é que você errou, velho? Vou, vou, me chamo de fraco Ah, o Gugumi Demons te expulsou da party Falei, E aí, Demons Fala Você tá bem? Ah, então tá bom Só queria saber se você tava bem Ele me odeia, pode pá Se ele pudesse chamar todos os amigos dele pra me matar na live, ele fazia Pode ter certeza Fala assim, vamos jogar mata-mata Ele ia fazer questão de pôr na live só pra filmar O time odeia Eu já fiz duas lives matando ele E aí E aí Tchau. 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 Fala. O que? Tchau. Aí. E aí Bem-vindo, bem-vindo Bem-vindo Bom te ver! Ok, as coisas acabaram de ser real. Gostei, meu amigo! Não se aguarda. 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 Não! Oh my God. Eu não sei. 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 Vai lá. Vai pela sua fedida. Vamos soltar um peido aqui. Mó bufo fedida. Nossa, eu ia a ver. Você foi só boa. Mano, vire. O que é o país? Ah, só achar eu mesmo. Sério? Só acho. Vamos lá. 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 Matei ele de novo. Matei os dois, ó. Viu? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL